Hey, seja bem-vindos a Persona 5 e hoje nós iremos finalmente lutar contra a Xero da Sae Nijima Hã? Cadê o tesouro? Parece que vocês vieram como planejado Planejado? Não, então o tesouro era apenas para nos atrair até aqui É por isso que davam para ver a forma dele Primeiramente, deixe-me cumprimentá-los Os mais espiralíques chegariam até aqui Nós preferimos o tesouro do que suas palavras de parabenizado Agora, onde foi que você o colocou? Venho, vamos por um fim a isso de uma vez por todas Parece que ela quer que a gente vá atrás dela Droga, ela está zombando da gente Vamos pegar ela Ok, vamos lá, Riyad Onde é que ela está? Subi na escada É, subi na escada Nossa senhora Saí com esses 11.355 moedas que eu tenho Eu vou colocar todas elas bem na sua boca É Eu não sou muito bom com ameaças Então, esse levador vai levar para sair Estão todos prontos Eu nasci pronto a Cat Vamos logo de uma vez por todas elas Então, o fim é isso O fim é isso Porque esse lugar me permite a lutar Para o meu coração O que é isso? 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 O que esse lugar? O que é isso? Uma guerra de força bruta é simplesmente não chamada por nessa fase. O que ela quer dizer? Não há mais corpos ou jogos de jogo! Nós não estamos seguindo seus próprios regrados! Oh, você vai. Não há espaço para negociar. Você vai saber, soon enough. O que foi isso? Agora, venha comigo! Você vai salvá-la, certo? Tudo bem, todos. Estão alerta! Vamos fazer isso, fair and square! Tudo bem, vamos fazer isso! Saí, Nidma. Você com seu falso senso de justiça. Acusando os outros por seu próprio benefício. Até sua irmã enxerga isso. Bom, eu não vou deixar isso continuar por muito mais tempo. Não tem mais o que nós fazermos enquanto ela estiver nessa forma. Tudo que nós podemos fazer é atacá-la. E ela não irá perder vida, até onde eu saiba. Na verdade, ela tem muito HP, então... Isso daqui não vai machucar ela nem um pouco. A intenção é ela não morrer enquanto ela está na forma humana. O que ela vai fazer, na verdade, é apostar em um jogo justo. Pelo menos pra ela. O que é isso? Agora, deixe-nos jogar um jogo de rouleta. Os stakes serão... ...nos vidas. Eu vou te dizer o que a gente vai fazer, Futaba. Vamos começar trocando a Anne pelo Morgana. Porque ele será uma fonte de suporte muito mais útil do que a Anne. E até um pouco mais resistente, porque ele tem mais luck do que ela. E agora, nós só temos que entrar em modo de guarda e não quebrar as regras. Eu concordo que ela vai tentar enxergar. Mas mesmo que a Anne, ela vai tentar enxergar. Agora, a hora que vem para a nossa primeira round. Escolha onde você vai colocar a sua regras. Eu estou quase positiva que ela vai tentar enxergar. Mas mesmo que nós trazemos isso, ela vai nos ignorar. Nós devemos seguir com o jogo agora. E tentar ganhar evidências sobre ela metodidade de enxergar. Eu concordo. Bom, considerando que ela vai trapacear, então eu não vou para uma aposta de grande risco. Eu vou para uma de menor risco e menor penalidade. É o mais inteligente de fazer aqui. Como você fez a sua decisão? Então vamos ver os resultados. Muito bem, eu estou levando em consideração que ela vai trapacear, então eu não vou me surpreender se essa bola cair no... Aqui, caiu no... É. Bom trabalho, Nishima, você conseguiu. Tinha alguma coisa naquela casa vermelha que me impediu de ganhar, não é? Nós perdemos. Você percebeu alguma coisa, Joker? É claro que eu percebi, Morgana. Realmente? Como ela está fazendo isso? Ela provavelmente... Não, não... Tem... Tem uma tampa de vidro ali. É isso! Eu entendi. Você está certo. Parece que a bola flutuou por um minuto por um segundo. Que humilhante. Vamos pegar ela no ato, então ela não pode falar o caminho dela. Deve alguém snipar o pocket quando aquele litro apareça. Você está em charge de escolher quem vai ser o sniper. Nós não podemos permitir que essa mentira continue. Continua. E agora eu tenho que decidir se eu vou ou não enviar alguém para lá. Haru! Eu sei que temos nossas diferenças, mas... Eu sei que temos nossas diferenças, mas... Eu vou contar com você dessa vez! É legal isso aí. Eu quero ver você trapacear agora nessa roleta. Bom... Tudo que eu tenho que fazer é não trapacear. Ou seja, eu não posso atacá-la. Mas eu posso usar o Mataru Kaja. E vocês vão ver em breve o porquê de tudo isso. Agora, no turno do joker, usando o Mataru Kaja eu terei ele por mais 3 turnos. Isso vai ser o suficiente para fazer o que eu quero. No turno do Mona eu vou usar o Midiarama, porque nós perdemos vida naquela aposta roubada na saia. E no turno do Aket, por mais que ele queira muito se vingar dela, eu vou apenas bloquear. O Sniper está em seu lugar designado. O que está faltando é esperar o próximo roubado. Muito bem! É hora de fazer a sua aposta! Bem, como você vai aposta? Tá legal. Eu estou contando com a Haru para isso. Então, nesse caso, eu vou em uma aposta de grande risco. Eu conto com a ajuda dela. Se eu conseguir acertar a casa, eu vou nessa entre 25 e 36. Tomara que isso seja o suficiente. Vamos lá, Haru. Dependo da sua boa mira para isso. Se cair na minha casa... Isso! Bom trabalho, Haru! Nossa! Eu sempre confio em você! Essa é a minha garota! O... O que? Joker! O que foi isso com o Farron Square? Você estava totalmente mentindo! Você cair! Por que você está tão quieto? Diga algo! Não, não é? Não é? Não é? Não é? Se você quiser uma luta faira, então to hell in the game! Eu vou destruir você por força, fair e square, só que você quiser! Então isso é a verdadeira natureza? Você finalmente volta para uma luta normal. Boa sorte, Joker! Fie no meu place! Volte-se, não é bom! Aqui, pão-pão! Sai, você fez alguma coisa no cabelo, tá usando outra roupa, não sei se tá um pouco diferente, mas... Finalmente chegou a hora, chega daqueles joguinhos, é hora de finalmente pôr as caras e lutarmos contra a Xero da Saiy na forma Leviathan! Ela obviamente tem menos HP do que a forma humana, senão seria impossível derrotá-la, mas ela também tem algumas peculiaridades. A cada um terço da sua vida, ela irá rodar a roleta, o que vai ser um grande problema para nós, porque dependendo da aposta, nós podemos correr muito perigo. Então é justamente por isso que eu tenho que ser muito preciso quanto ao HP dela. Eu tenho que ter certeza de estar em uma ótima condição, ou com um buff de defesa, ou com um HP completo no Joker, antes de tirar a metade da vida dela, ou melhor, tirar um terço de HP dela. Eu tenho que ter essa noção só vendo a imagem do coração dela. Eu tenho que saber quando ela vai perder um terço do HP, para não correr risco de aposta. Eu também não vou correr risco, deixando a minha vida baixa. Eu estou com o Morgana aqui, porque ele tem o Jarrahã, ele tem o Sacramicard. Eu não sei como que fala essa skill, eu só estou falando do jeito que eu acho que se fala. E ela tem o Midi Dolan, que não é lá grandes coisas, dependendo da nossa defesa, do nosso HP. Mas eu vou manter o nosso Rangda aqui, porque ele vai ser bem útil contra danos de Pierce, ou danos físicos. É sempre bom ter ele equipado para nós, e o Mona vai ser essencial nessa batalha. Tanto ele quanto a Haru. A Haru não vai dar tanto dano, por mais que ela tenha o Triple Down, o mais importante dela é o Tetra Karn. Porque isso vai nos garantir muito dano contra a Sae. Quando ela nos der algum dano físico, isso vai ser uma mão na roda. Ela vai dar o Taroukaja agora, eu tenho que dar o Tetra Karn. Agora no Joker, para poder evitar, já que agora nós perdemos o nosso buff de defesa também. Eu vou entrar em modo de guarda agora, porque eu estou com medo do que ela vai fazer. Na verdade, eu vou entrar em modo de guarda com todo mundo. Eu poderia não entrar em modo de guarda com a Haru e arriscar colocar um Tetra Karn em alguém, mas... Seria um pouco arriscado ter ela aberta. Na verdade, nem tanto, porque ela tem o Tetra Karn, mas... Mas, shit! Ok, eu definitivamente não teria posto Tetra Karn no Mona, então seria um pouco perfeito de tempo. Mas, fuck! Droguei, rei, swift stroke, é sério! Droga, legal, Mona. Pelo menos você está vivo, você consegue nos curar com o Midiarama. Isso aqui é muito boa. Ok, Tetra Karn agora vai para você. Mona, você é um pouco frágil nessa batalha, então é melhor nós termos você seguro para isso, porque você é o nosso main healer. E o Kotua Cat é o nosso main dano. Porém, graças a essa barreira da Haru, eu estou tranquilo para poder aguentar alguns danos dela. Eu vou ter que usar de novo ela. Agora tem o escuro de mágica, então, swift strike vai ser a melhor opção aqui contra ela, pois isso daqui não é mágico, é físico! Então, apanhe um pouco para mim. Agora o Midiarama, eu vou ter que nos curar. O Midiarama é a skill perfeita para isso, já que nós consumimos HP, na verdade, para usar skills físicas, como o swift strike ou o American Rage do Akete. Então, definitivamente, o SP do Mona vai para o ralo muito rápido nessa batalha. Eu vou contar com as apostas que essa aí vai fazer... Droga! Um boa, Kat! Nossa, ele conseguiu dar 555 de dano nela só com esse bloco. Nossa, isso foi perfeito. Ok. Já estamos meio caminhandados, na verdade, ainda não, ainda não tiramos um terço da vida dela, mas eu vou matar o Kaja agora em nós, porque eu tenho certeza que daqui a pouco nós iremos abaixar a vida dela para dois terços e ela vai rodar a roleta. Eu espero que... Oh, shit! Eu esqueci do escudo... Fuck, eu tinha me esquecido do escudo dela, ainda bem que eu usei o mono que tem resistência, mas enfim. Agora com o Megaton Rage do Akete, eu devo reduzir a vida dela a dois terços. Assim que você ganhe, não importa quais métodos você usa. Não vocês todos acham o mesmo? Você controla o coração dos outros para obter seus próprios objetivos. Isso não é para nós. Essas ações são para a justiça. Eu vou ganhar! Você é um perigoso perigoso. Eu nunca perigoso, mesmo em jogos de sorte. Deixe-me provar! Então ela não vai mais mal? Deixe-me provar! Essa pode ser uma boa oportunidade para nós, Joker. Se vencermos na roleta, nós vamos ter uma vantagem na batalha. Muito bem, finalmente um jogo justo e dessa vez saí. Bom, tudo bem que a aposta é SP, então... Eu provavelmente não vou querer correr muitos riscos aqui. Eu vou dar o... Eu vou dar uma atalha para o Kaja logo de qualquer jeito nesses caras. Poderia diminuir o ataque dela, mas... Mas só que o Kaja será mais eficiente. Se eu conseguir aumentar a agilidade de todos nós e ela conseguir aumentar o SP dela, sei lá. Se ela conseguir dar um dano duplo depois dessa roleta, é melhor eu estar preparada para desviar dele. Por sorte, eu tinha um Joker com vida quando ela usou a roleta, então eu não corri muito risco de ela fazer uma aposta de HP. Não agora, mas... Bom... Eu vou torcer para que tudo termine bem. Lifestone agora para você, a Cat, já que eu não quero perder muito turno curando você com o Mona. E agora eu vou entrar em moda de guarda, porque eu não quero apostar em algo de grande risco com grande penalidade. Porque se eu perder, eu vou perder uma fonte muito importante do nosso jogo, que é o SP do Mona, na verdade. Ele é parte essencial daqui. Yes! Conseguimos uma casa preta! Ok! Significa que nós pegamos o SP dela. Isso, exatamente! 400 SP! Estamos todos bem, pessoal! Nossa, eu nem precisei de uma aposta de grande risco. Eu poderia tirar o SP dela. Ela tem... Mas isso é muito alto. Ela é um boss, afinal de contas, mas... É legal, isso é muito bom. Já com o Matarukaji, o Masukunda... Ah, cara, isso vai ser muito bom! Olha só, tudo que a gente vai dar nela. Nós vamos reduzir ela rapidamente a um terço de HP. O que é um problema. No momento que ela chegar a um terço de HP, nós estaremos muito ferrados. Holy shit! Já! Ok, calma lá. Droga, ela aumentou a nossa defesa. Tudo bem. Obrigado, Futaba. Você pode guardar isso para depois, talvez, quando ela chegar a um terço de HP. Porque quando ela chegar, ela vai ter o Berserker Dance. E adivinha só? É uma Almighty Skill. Impossível de ser bloqueada ou de aumentar a defesa contra ela. Ou seja, nós estamos muito fritos. Porque é como aquele Big Bang Challenge do Okumura. Nós não temos defesa contra aquilo. Nós só temos que rezar e defender. Para sobrevivermos àquilo. E não, dessa vez, não tem Hunger. O que significa que, de novo, estamos muito ferrados. Mas agora eu protegi o Joker de qualquer dano físico. Com o Mega Tour Rage agora do Aketh. Ok, nada mal. Aketh, Thunder Slaps. Agora, boa! Ainda bem que ela ficou o Joker. Nossa, cara. Esse escudo do... O Tetra Karn da Haru. Ele é muito eficiente nessa batalha. Vocês, se estiverem jogando, precisam trazer a Haru para cá. Ela fará toda a diferença. Ela está fazendo toda a diferença aqui. O que é engraçado, porque na última batalha a Enno fez toda a diferença. Então... É, eu acho que as garotas que eu mais negligencio são as que estão fazendo a maior diferença nas batalhas. Eu vou ganhar! A justiça só pode estar no lado do victor. Pegue isso! E dar o caixa para você sair agora. Ela está um pouco menos assustadora. Só que ela ainda tem agilidade e defesa aumentada. O que significa que a melhor opção que podemos usar aqui é algum item que dê dano elemental. Porque ele vai dar aquele dano que está na descrição. 150 de dano. Perfeito! É isso que nós precisamos. Ele não vai errar. A chance de acertar é 100%. E a chance de dar o dano que está escrito também é 100%. Ou seja, quando ela está com agilidade e defesa aumentada, o mais inteligente é usar algum item. Porque você não vai conseguir dar mais de 150 de dano em algum skill. Muito dificilmente você vai conseguir no modo hard. Então, sejam inteligentes e use algum item que dê dano elemental. Que dê um dano alto que você sabe que não conseguiria dar se ela estivesse com a defesa aumentada. Na verdade, um bom mundo! Ainda assim, é um dano que eu não conseguiria dar com o Tarukaja e ela sem defesa aumentada. Mas de qualquer jeito, é a melhor opção que nós temos aqui. Nós não seremos devolvidos com o mesmo dano. E são efeitos especiais muito legais. Vocês têm que admitir. Agora, ela está ainda com a defesa aumentada, porém... Shit. Eu vou usar o Garula nela. Não tem por que eu não usar. Ela vai tomar dano de qualquer jeito. Eu não quero gastar todos os itens aqui. Por mais que seja interessante, eu vou dar o Tetra Card. Agora, no Aket, eu preciso dele vivo. Porque, quando ela perder nessa defesa... O Magneton Rage vai ser o maior dano que ela vai tomar. Por enquanto, ainda é o maior dano que ela vai tomar. Shit. Ok. Calma, ela... Fuck, ela diminuiu de novo e agora ela está postando HP. Isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. Eu não posso, de jeito algum... Fuck, meu ataque abaixou agora. Ela ainda está com a defesa aumentada. Ok, calma. Eu não posso, de jeito nenhum. Apostar alto. Pelo nosso HP. Eu não posso correr esse risco. De jeito algum. Então... Por mais que a recompensa seja muito alta. A penalidade também seria. Uma vez na vida, eu tenho que pensar no meu bem. E não em apostas. Então, Joker... Seja racional. Por favor. Nós não iremos apostar alto. Mona. Você precisa... Você precisaria curar o Aket, na verdade. Shit. Eu estou em uma situação muito ruim aqui. Eu preciso garantir que a gente esteja bem depois dessa aposta de HP. Eu dei uma Tarukaja para nós porque... Eu acho que eu consigo diminuir a defesa... A vida dela para um terço. Em apenas uma rodada. Com todos nós no time atacando. Por isso eu dei uma Tarukaja. Mas é uma grande aposta também. Com grande risco. Se eu não conseguir isso... Eu não vou ter defesa. Eu vou estar muito imune. Ah, fuck. Mona. Eu não estou com muitas opções aqui. Eu vou apenas entrar em... Não. Eu tenho que ter algum item, cara. Eu tenho que ter algum item que me ajude aqui. Precisa ser algo muito eficiente. Vai ter que ser isso. Não tem por que não usá-la. Agora... Haru, eu preciso do Tetra Karn no Joker. Sem dúvida alguma. Eu não posso deixar ele exposto... A qualquer dano físico dela. Ou um almighty damage. O Major Dolan vai dar um dano ferrado se ela usar. Ok. É agora. Joker. Não, pode ser alto. Pelo amor de Deus. É o nosso HP que está em jogo. Então... Vamos para uma aposta segura. Shit. Mas eu conseguiria tanto. Eu vou... Eu não ligo. Eu estou chutando o Balge. Eu vou para algo que dê muito dano nela. É tudo ou nada aqui nessa batalha agora. Eu tenho que contar com a sorte. Tenho que dar uma casa entre 13 e 24. Por favor. Não. Por um número. Por um número. Shit. Ela se curou muito. Droga. Ok. Por que eu fiz isso? Droga. Por um. Maldito número. Sai só. Ridículo. Tá legal. Eu pedi por isso. Ainda bem que a penalidade não foi tão alta quanto eu esperava. Mas... De qualquer jeito. Tipo o dela agora. A Haru está sem SP. Para mais tetracard. Eu vou ter que aumentar o SP dela. Sem chance dela continuar aqui nessa batalha sem SP. Então agora... Oh shit. Ainda bem que nós conseguimos bloquear. Só o Mono aqui não. Porém... Ele desviou. Deu tudo certo aqui agora. Por favor. Pessoal. É agora. É a nossa chance de derrubarmos a vida dela para um terço. Porém ao mesmo tempo eu tenho que ser cuidadoso. Então eu vou dar o triple down da Haru. Eu tenho que tomar muito cuidado. Shit. Ela errou. Ok. Metal Rage agora. Então vai compensar. Eu espero. Que isso não dê o dano... Eu preciso reduzir o HP dela. Pela... 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 Pela Makoto. Nossa. Eu não acredito. Eu já estou ficando... Eu estou perdendo a minha sanidade. Eu tenho que contar com a Cat. Não. Ai. Droga, cara. Eu não posso. Eu estou com muito medo. Eu... Eu preciso trocar agora. Para o turno. Ah. Shit. Eu não sei se eu dou mais algum dano nela. Eu tenho que trocar para a Makoto de um jeito ou de outro. Porque eu preciso da defesa da Makoto. Quando ela der o Berserker Dance. Se eu não tiver a defesa da Makoto. É o nosso fim. Então por isso eu preciso da vida dela um pouco antes. De ter um terço de HP. Pelo amor de Deus. Que esse garo lá não seja o suficiente. Ainda não. Haru. Você não tem nada. Você... Vai dar um tiro. Por favor. Que esse tiro não seja o que vai matar ela. Ok. Estamos bem. Por favor. Que isso não seja o suficiente para ela. Shit. Não. Fuck. Não. Quanto longa eu posso ganhar. É tudo que importa. Take that. Ah. Essa não. Ela deu a desperation. Agora ela está com tudo. Bufado. E eu estou com pouca vida. Fuck. Droga. Eu não... Ah. Que droga. Ok. Tá legal. Eu não tenho a menor esperança de que isso vai dar certo. O dano do Berserker Dance é inimaginável. Você não faz ideia do dano que aquilo dá. Eu tenho que aumentar a vida do Joker para o máximo. E eu não posso. Eu não podia trocar para o turno dar para a Haru pela Makotsu, na verdade. Eu não podia trocá-la. Eu vou ter que usar esse Soma. Droga, cara. Eu precisava da Makotsu aqui para nos dar o buff de defesa. Porém... Eu tive que defender. Eu ia defender mais entrando em modo de guarda do que recebendo o buff da Makotsu. E eu só tinha um turno para isso. Eu só podia escolher uma das duas opções. Então... Espero que vocês tenham entendido a situação que eu estou aqui. Eu não... Eu não posso usar. Fuck. Ok. Não tenho um item que seja útil para essa batalha. Eu não tenho um item que aumente a minha defesa. Não existe item assim em persona. Shit. Cara. Os itens que eu tenho diminuem a minha defesa. Fuck. Ok. Eu estou com um HP máximo. Eu estou em guarda. Eu acho que não tem item algum que eu possa usar. Para me ajudar nessa batalha. Eu estou tentando vir com muita concentração, mas... Não tem nenhum item que eu possa usar aqui. Não tem... Definitivamente... Um item... Que eu posso usar aqui. Ah, fuck. Tá legal. Ah, droga. Eu já vi essa lista milhares de vezes. Não adianta mais. Eu vou ter que dar o... Vocês acreditam em milagres? Pois eu vou dar no Jack. Por mais que não seja um dano físico. É um almighty damage. Não tem como. Não é um dano físico, nem um dano mágico. Eu vou ter que me defender. Eu acredito... Que vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus. Saia, por favor. Joker, sobreviva. Eu só preciso que você sobreviva. Ah. Coincido. Eu fiquei com um de HP. Ok. Ok, 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 ok. Deu tudo certo. Eu não estou acreditando nisso. Eu fiquei com um de HP. O que significa que eu vou... Eu vou ter que trazer o Mono de volta pra vida. Mono, é com você. Você tem o Jarrahã pra me curar, não tem? Diz que você tem. Eu tenho quase certeza que você tem. Não, calma. Antes de tudo, eu tenho algum item que seja útil aqui nessa situação agora onde só tem o Mono e o próximo turno seja da Sae. Eu preciso contar com... Eu tenho escolho mágico, mas eu não tenho tetracard. Ok, eu tenho o Jarrahã. Ok, maravilha. Vai ter que ser isso. O Jarrahã em você, Joker. Que isso aguente por um tempo. Só com o HP máximo. Por favor. Shit! Se esse ataque tivesse sido em mim, ela está com um buff de dano. Se esse ataque tivesse sido em mim, era o meu fim. Tá legal. Mona, você vai ressuscitar agora e você vai trazer de volta a Haru. Não tem como eu sobreviver o próximo turno sem a Haru nos dando tetracarn. Eu estou com muito medo de tomar o dano que ela acabou de dar em você. Oh, shit. Essa batalha está muito melhor do que eu esperava. Cara, eu não imaginei que eu ia ficar com um de HP. Cara, isso foi simplesmente incrível. Vocês acreditaram no milagre que eu falei? Oh, shit. Não, de novo não. Oh, fuck. Tá legal. Vocês acreditam em milagre de novo? Porque vamos ter que acreditar. Ela acabou de dar de novo Dispiration. O que significa que ela vai dar de novo o Berserker Dance em seguida. Não é? Eu não tenho certeza, na verdade, agora. Eu acho que ela só pode dar o Berserker Dance uma vez. Chega que ela não deu o Berserker Dance, mas ela se deu muito dano agora. Agora sim. Não tem como. Eu tenho que trazer a Makoto urgente para a batalha. Droga. Eu deveria trocar o Akete por ela. O shield da Haru é muito importante, então... Droga. Eu vou te ressuscitar, Akete, mas é para trazer a Makoto no seu lugar. Por que você tinha que morrer, cara? Oh, fuck. Tá legal. Ela tá com um buff de ataque e defesa aumentado ainda, o que é muito mal. Então, esse Dispiration, cara, ele vai nos ferrar muito. Se eu responder agora, talvez... Fuck. Noor. Não. Ok. Eu deveria ter dado o Tetra Card no Joker, na verdade. Droga, isso é muito mal. Por favor, não ataque o Joker. Shit. Ok. Graças a Deus, ela não atacou o Joker. Significa que agora eu posso trocar o Akete pela Makoto. E nós devemos estar muito bem agora. Makoto. Você sabe muito bem o que fazer, não é? Você está contra a sua irmã. Finalmente. Eu vou ter que trazer o Mono de volta à vida. Não tem jeito. Fuck. Tá legal. Queen, é com você. Nos deu maracucaja. Você sabe que isso é a nossa única maneira de sairmos vivos nessa batalha, cara. Ela tá com um dano muito absurdo. E eu sei que você, mais do que ninguém, quer acabar com ela. Ok. Ela perdeu o Dispiration, mas ela deu um dano muito... Fuck. Isso, na verdade, não foi dano. Só nos deixou nesse estado, que é mal. Fuck. Tudo bem. Não tem problema. Pelo menos... Não muito. Ela é muito mais... Muito antes disso do que algum dano físico. Pelo menos assim eu posso dar uma Impatria e todos nós vamos estar bem. Tudo bem. Estamos bem. Sobrevivemos a mais um turno. Ela tá quase morrendo. Triple Dawn agora não será uma boa opção. Melhor dar o Tetra Karn. Na própria Haru. Porque o Joker, de qualquer jeito, por mais que ele tenha dado maracucagem em todos nós, o Joker vai sair vivo, ok? Eu acredito nisso. Agora o Midiarama só pra garantir termos todos em vida cheia. Nunca é demais. Eu só preciso... Oh, shit. Desinspiration de novo. Ok. Eu não vou correr o risco. Eu não vou correr o menor risco. Vou entrar em modo de guarda com todos nós agora. Não tem porquê eu não entrar em modo de guarda. Sejamos pacientes. Se ela der de novo... O Mr. Kiddens. Nossa. Ok. Eu estou certo de que vamos sobreviver. Estamos com o Maracucagem. Então... Maravilha. Estamos todos bem. Graças ao Maracucagem da Makoto. Isso vai nos salvar muito. Oh, shit. Ok. Tudo bem. Eu errei. Não tem problema. Cara, eu tô muito feliz que estamos com a Makoto. Agora eu estou numa situação muito confortável. A não ser que ela dê um Mr. Kiddens e o nosso Maracucagem acabe. Isso sim seria um problema. Mas... Estou confiante nessa batalha agora, pessoal. Eu confio muito na defesa que a Makoto tá nos dando. Agora... Oh, shit. Acabou. Acabou o Maracucagem. Então vamos usá-lo de novo. Só por garantia. Eu não quero de jeito algum ser alvo de um Mr. Kiddens. Seria um troço muito estúpido de morrer. Oh, shit. Ok. Ela tá viva. Por favor. Droga. Eu aumentou nossa agilidade. Eu queria que você aumentasse o nosso dano agora. Futaba. Tudo bem. Não tem problema. Vamos lá, Joker. É com você. Você vai dar o Matarokaja. E nós temos que derrotá-la nesse turno. Eu não quero correr mais riscos. Sai, Nijima. Você tá quase no seu fim. Eu vou ter que dar o Jaraham na Makoto. Não tem como. Eu não posso arriscar deixar ela morrer. Agora o Triple Down. Da Haruko. Matarokaja. Deve dar bastante dano nela. Maravilha. Talvez o Flash Bomb... Não. Eu vou usar o Freight Dine. É a primeira vez que ela vai usar o Freight Dine. Já vai dar muito dano. Nossa. Ela tá quase acabando o Freight Dispiration. Ela... Ah, fuck. Ela tirou a Dispiration, mas voltou. Tudo bem. Eu vou entrar em mano de guarda. E... Sinceramente... Ah, cara. Eu queria muito poder acabar com ela logo de uma vez. Mas eu vou me conservar. Mede de doula. Tudo bem. É um dano que dá pra aguentar. Com o Marakokaja e com o guarda. Então agora... Sai, Nijima. Chegou o seu fim. Não tem mais como você sobreviver depois dos nossos quatro turnos. Bom, né? Com você. Apenas por garantia. Me cure, tá? É... É... Cure todos nós. Só por garantia. Eu não quero morrer de jeito estúpido. Até porque eu acredito que o Triple Del da Haru agora... Seja o dano que vai provar pra sair a nossa justiça. E aí E aí E aí E aí E aí Então eu perdia. Sis! Isso é só uma luz. Por que você está tão... Quiet! Desculpa. Vamos pegar o truque. Makoto? Eu não acho que é errado trazer luz para os inimigos que não podem ser julgados pela lei. Isso é tudo que os fantômenos estão tentando fazer também. Mas essas investigações agressivas... Estudando a verdade para o seu próprio ganho personal? Por favor! Você tem que pensar em volta das sentimentos que você teve quando você primeiro queria ser um prosecutor. Pense em sua justiça, sessão. Minha justiça. Tente lembrar como você era. Como eu... Nijima-san, ela é só como o meu pai. O que causou elas mudar de forma assim? Hmm. Mesmo que suas próprias desejas fossem a causa, succumbindo a essas sentimentas distorcidas é estranho. Não há outra razão que eles não conhecem? Nós descobrimos isso. A investigação agora poderá continuar. As sentimentos contra você também serão levadas. Esse negócio que fizemos foi uma ótima experiência para mim. O que eu acho que eu, um detecção, vou atirar junto com os fantômenos. O que é isso? Por não. Isso será o fim do nosso trabalho juntos. Isso foi parte da nossa promessa. Você não esqueceu, né? Ok, não precisamos ficar aqui mais tempo. Você está bem? Eu estou. Vamos. Hã? Lanças inimigos! Quando eles... Eles estão se juntando fora! Realmente? O que é que está acontecendo? Olhe esses números... Isso não parece bom. Nós derrotamos o rei do palco e até roubamos o tesouro, mas as escadas ainda estão restos. Isso não faz sentido. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Isso vai ser perigoso se não fazermos algo! Isso vai ser perigoso! O que está acontecendo? Está vendo? Hã? JOKER? Você está planejando eles por si mesmo? Deixe ele fazer isso, Queen. Ele está quieto, mas uma vez que sua mente se tornou, ele não vai fazer nada para uma resposta. Eu tenho certeza que você não vai morrer. É você que está falando aqui. Por favor, não faça nada de mal, ok? Eu nunca vou te desculpar se você não conseguiu voltar. Nós ainda não temos realizado nosso acordo, lembra? Mais ainda mais estão chegando! Esta verdade é uma partida de desculpação. Parece que nós temos que irmos para o momento. Nós nos vemos mais tarde. Tem alguém aqui. Ele está aqui. Move it immediately.